Olá pessoal, meu nome é Josivaldo, eu sou o PX7Alpha0282 e Papa Uniforme 7 e Charlie Papa Uniforme. Estou aqui com meu filho João Antônio, PX7Alpha3689, já é PX há alguns meses, tem 10 anos de idade e nós viemos aqui falar um pouco da nossa história dentro da faixa do cidadão e também dentro do radioamadorismo. Eu, Costa e demais amigos conheci o rádio em 1995, início de 1995, janeiro. Eu estava retornando de São Paulo, eu voltei, fui passar um período lá e em janeiro de 1995 eu voltei e assim que eu cheguei, recebi o convite de um amigo, um amigo de trabalho, a gente trabalhava no posto de gasolina antes de eu ir embora para São Paulo e não retorno, né? Ele soube que eu estava voltando e assim que eu cheguei, acho que no primeiro, segundo dia, ele já me convidou para conhecer uma estação de rádio que ele tinha colocado lá, né? Ele morava lá próximo ao posto de gasolina. então eu me dirigi até a casa do amigo lá do João, o João Barbosa. Eu tive o prazer de conhecer o PX, era um AM, um rádio AM, motor rádio, de 23 canais, modificado, eu acredito que para 46, algo assim, né? Que ele fez um chupotage lá no radinho. Radinho pequeno, modesto, muita gente conhece, né? E nós falávamos em AM. Inclusive eu lembro, Costa e os amigos, que eu fiz o QSO, o meu primeiro QSO foi com um colega chamado Rodrigo de Marques. Inclusive eu tenho o cartão postal guardado, está aqui guardado nos meus arquivos, né? Então, Costa, colegas, eu fiquei parado assim, poxa, como é que pode? Eu estou aqui em São José da Laje e o colega está lá em São Paulo e eu consigo falar com ele como se ele estivesse do meu lado. No período nós tínhamos uma propagação boa, né? Ainda tinha, né? Ali na década de 90 nós falávamos muito bem, né? Em AM, hoje está difícil, tem muita interferência, a gente não consegue, né? Raramente consegue, mas naquele período, naquela época lá, nós conseguimos fazer belos QSOs. E daí foram surgindo novos rádio operadores. Eu incentivei muita gente aqui, tem um outro colega aqui também que gostava muito de rádio e nós incentivamos, ele comprou rádio. Tínhamos um pessoal numa cidade vizinha aqui, cidade Ibateguara, fica aqui a mais ou menos uns 20 km. Tínhamos também uns operadores de rádio já antigos em União dos Palmares. E nós formamos um grupo de operadores de rádio onde tínhamos 27 unidades, 27 rádio operadores da época. E foi fundado esse grupo e o nome dado a esse grupo era GROPEL. Grupo Rádio Operador Lagense, GROPEL. Fizemos campanha beneficente, onde conseguimos cestas básicas, calçados, roupas e fizemos a doação para o pessoal aqui, os necessitados, né? Período de Natal, muita gente sem ter o que comer e nós conseguimos arrecadar em cerca de 600 cestas básicas. Fizemos a distribuição desse material, desses alimentos, dessas roupas, desses calçados e aí o grupo começou a crescer. Foi crescendo e chegamos até 27 rádio operadores. Bom, como acontece, geralmente em grupo se desfaz, as pessoas se afastaram e ficaram sem grupamento, né? Não houve mais. Então eu permaneci com a minha estação e chegou um ponto que o trabalho eu tive que escolher. Acabei que recebi uma proposta boa, acabei vendendo a estação. Fiquei de 97 até 2012 afastado do rádio. Em 2012 eu voltei, fiz a prova para a Rádio Amador, classe C, pegando o indicativo de PU7CPU, Papa e Uniforme Sec, Charlie Papa e Uniforme. E até hoje, de 2012 para cá, eu permaneço ativo no rádio, tanto no rádio amadorismo como na faixa do cidadão. Investi um pouco na minha estação e agora está permanente aqui e tenho aqui o meu sucessor, né? O João Antônio já está estudando para fazer a prova de Rádio Amador, já é PX, né? E assim, vamos seguir, né? Vamos... Não vamos deixar o hobby, né? É... Acabar. Valeu, João. Obrigado pelo complemento. E vamos divulgar, vamos difundir esse hobby entre os jovens, que hoje é mais smartphone, internet. Mas está aí, né? A juventude chegando, aprendendo, vendo, gostando. E tem aqui o exemplo do meu filho de 10 anos de idade, brevemente será rádio amador. Inclusive, já é telegrafista, né? Já aprendeu e está me ensinando, né? Está me ensinando a telegrafia. Então, pessoal, é isso. Essa é a minha história dentro do rádio amadorismo, dentro da faixa de cidadão. E eu, né? Espero que não fique só por aqui, né? Que isso tenha... Prossiga, né? Continue por bastante tempo. E... O João está aqui, ó. Né? O exemplo disso aqui, né? Um garoto com 10 anos. Já... Viu, né? Por aqui viu... Eu operando, falando com o pessoal lá fora e começou a se interessar. E eu perguntei pra ele se ele queria ser rádio amador, se ele queria ser operador da faixa de cidadão. Ele falou que sim. E está aí o exemplo, né? Então, vamos... É... Botar pra frente. Tocar pra frente e ensinar essa galera nova. Pra que o Rob prossegue, né? Que é muito bonito. É muito bom. É a nossa rede social. Eu costumo falar isso pra minha esposa. Sabe? Minha rede social é essa aqui. Tá bom? Então, é isso aí. E o João, ele vai dar a palavrinha dele aqui, né? Vai fazer aqui os comentários. Ok? E é isso aí. É... Olá pessoal. É... Eu sou o João Antônio, que é o João Paulo. E eu comecei a me interessar por rádio quando eu vi meu pai com aqui o Cobra 148 GTL. É... Foi o primeiro rádio dele desde 2012 que ele se tornou... É... Ele fez a prova de novo, né? É... É... E aí voltou... É... A Serrada... A Serrada Anadou. Voltou com isso. Aí eu vi aqui o rádio, achei bonito, me interessei. Meu pai... É... É... Me botava pra falar aqui com os colegas dele. Eu comecei a gostar. É muito bom o rádio. É um meio de comunicação onde a maioria dos amigos que meu pai tem, que meu pai tem, ele conheceu... É... Com o rádio. Ele... Encontrava alguém, começava a conversar. Trocava o número. E... Ali já tinha um novo amigo. É... É... Eu... Um dia também... A noite... Meu pai tava... Aqui no computador... Dele... Estudando telegrafia. O código nosso, né? Eu cheguei e perguntei. Ô pai... Que que é isso aí que eu me interessei agora? Aí meu pai me explicou... Que é o código nosso, né? O que é? Pra que serve? E... Eu comecei a estudar também. Meu pai me deu as apostilas. E... Agora... Como ele disse, eu tô ensinando a ele. É... É isso aí, né, João? E você gostou? Gostei. É... Então eu gosto. Aí... O... O exemplo do João, né? Que pode servir pra muitos, né? Muitos pais que tem seus filhos aí... Que... É... Às vezes não... Não se interessa... Pelo... Pelo hobby, né? Então... Basta que... Que nós... Os pais... É... Incentivamos, né? Chegando... Lá e... Olha meu filho, venha cá. E sempre... É... Quando você estiver lá na... Na estação... Leve seu filho... Mesmo que ele não... Não fique lá participando... Mas que ele... Observe, né? O que você tá fazendo... E sempre... Ali vai aguçando, né? Vai desenvolvendo ali o... O... O interesse pelo radioamadorismo. E foi assim também que eu comecei a me interessar. Meu pai conversava aqui e eu ficava... É... Sentada aqui no cantinho só observando. É... Isso com o smartphone, né? Lá na... E mais... O ouvido... Ligado no que eu tava falando, né? E tá aí, ó... Né? Em breve... Acredito que é nesse ano, né? É... Torna-se radioamador... E... Já operador da faixa de cidadão. Ele... É... Não gosta muito de fazer fonia. Ele gosta mais de fazer CW. É... É isso? É... É uma modalidade, né? Mas... Que... Nesse CW... Ele... Pode... Chegar um... Um... Momento aí que ele vá desenvolver o interesse... Pela... Pela... Pela fonia. Que é muito bom, né? Eu... Eu gosto muito de fonia. Eu tô fazendo CW... É... É... Pra fazer promoção de classe. Mas... Com o João aqui do lado... Provavelmente eu vá... Utilizar o CW como uma modalidade. Pra nós fazermos contatos, né? Então... É isso aí. Essa... É a minha história. Essa... É a minha história. Nós fazemos parte... Dessa história. É isso aí. Parabéns... Rádio Operadores. Parabéns... Rádio Amadores. Nós fazemos... Nós... Fazemos parte dessa história. Um abraço a todos. Fique com Deus. Abertura Abertura e é isso aí campeão aí mostra aí mostra a mensagem quem sabe cw já pegou né quem não sabe tá aí ó costa parabéns pelo seu trabalho 73 de joão antônio é isso aí ó aqui ó o orgulho do pai aqui ó ok é isso aí boa noite pessoal